A entrevista com o meu atacante Renatinho, a primeira pergunta é do João Cristóvão, do WSports. Em relação a sua lesão e falta de preparo físico que te tiraram das primeiras rodadas, como você se sente? Já está 100% para atuar aos 90 minutos? Acredito que sim. Tive um bom tempo para melhorar essa minha parte física. Não vejo a hora, estou muito ansioso em poder voltar a jogar. Ainda não sabemos quando isso vai ser possível. Mas assim como eu, toda a equipe, com esse tempo, essa pausa no campeonato, deu para a gente aprimorar bastante e acredito que eu estou sim, 100%. Pergunta agora é do Marcos Andres, K8 Rádio TV. Renatinho, até por questão de esclarecimento, na sua apresentação você disse estar 100% recuperado de sua lesão anterior. Depois Alexandre Galo citou que você estava se recuperando de uma lesão mal curada. O que aconteceu? De fato sim, eu vim. Eu tinha me lesionado no antigo clube, mas na minha percepção já tinha recuperado. E com os primeiros treinos aqui, que pré-temporada é sempre intenso, então voltei a ter um desconforto. E conversando com a comissão, todo mundo, achamos melhor dar uma pausa, eu fazer algo mais específico para mim, para eu me sentir melhor. Então acredito que foi importante e essencial isso tudo e hoje eu estou bem melhor. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Renatinho, pela expectativa criada na sua contratação, você se coloca na condição de exercer uma liderança que o Botafogo carece já faz um bom tempo? Você vai jogar e chamar essa responsabilidade para você ou sua personalidade é outra? Não, gosto sim, de chamar essa responsabilidade. Tenho a minha liderança, até porque já não sou mais um garoto, mas muito da minha liderança que eu faço é mais no sentido de exemplos, e não de gesticular, de falar com a equipe. Isso é virtude de cada um, uma das minhas características é essa, eu me dedicar, principalmente nos treinamentos, mostrar principalmente para os meninos mais novos que tem que ser trabalho duro, não vai ser fácil, mas é sofrendo no treino que a gente sorri no jogo. Então é dessa forma que eu mostro o meu exemplo, a minha liderança. E sim, vou chamar a responsabilidade para mim, mas não que essa responsabilidade seria só minha, mas como de toda a equipe. A última pergunta agora, Renatinho, é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Renatinho, o Botafogo sentiu muito nas últimas temporadas a falta de um camisa 10, que fosse diferencial no meio de campo e conseguisse destacar pela criação e assistência de jogadas. Você é esse jogador que o Botafogo vem procurando há vários anos? Primeiro que eu já não sou o camisa 10, esse é o Rafael, mas fora a brincadeira, sim, me sinto responsável em ajudar nas assistências, num bom jogo do meio para frente. Então, assim como meus companheiros, pretendo fazer o meu melhor e me dedicar ao máximo para que essa estatística fique só no passado e o futuro é totalmente diferente. Música Música Música